Aipa! Sim justiça! Obrigado. Estamos que a luta segue, nos sentimos que não estamos solos, estamos com gente de Iruña denunciando o racismo e a agressividade comercial. O que aconteceu em Estados Unidos com o nosso irmão é o mesmo que aconteceu aqui em Iruña com outro negro que se chama L.A.I. eu ouvi-me, mas denunciamos contra o racismo todo o mundo e a luta segue, África e Iná, Flores de África e o socialismo não vai ser alto, mas é o de Gasco, o que ele tem o país? Basta o asesinato de nossos irmãos e irmãs em Baila de Minilá! Vamos asesinatos na fronteira, vamos de policia Bora, Boroca, antiracista Bora, Boroca, antiracista Estamos aqui outra vez, uma vez mais, na luta antiracista Falamos de nossos irmãos e irmãs que cada dia, cada noite, cada ano estão morrendo em Valle de Melilla Esos irmãos e irmãs que saíram para buscar melhor vida e se moram a mão de policiais na fronteira Então, nós estamos contra essa situação nossa luta é a luta de todas Hoje estamos aqui agradecendo todas as pessoas, toda Irunia, toda a Navarra que estão na luta com nós Abaixo as policias racistas As pessoas que não sabem a imigração Bora, Boroca, antiracista Levantar todas as mãos comigo, os puços, por favor, todo mundo Quero que todos penseis agora em todas as vidas perdidas negras A todo mundo que han matado As famílias que han perdido gente Só por nosso colar de piel Valemos, temos voz, temos valor Somos inteligentes, temos força Não nos merecemos o que está acontecendo Por favor, Bora, Boroca, antirracista Bora, Boroca, antirracista Estamos indignadas, enfadadas e não queremos tolerar mais A violência e impunidade policial Estamos hartos de abusos policiales Identificações por parte iléctrica Redadas racistas Detenções violentas Controles discriminatórios que se quedaram Reflejados muito bem durante o estado de alarme Estamos furiosas E sabemos que temos que organizar a furia Deixar redes de solidariedade E criar alternativas Porque não temos mais caminho Para andar Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?